Me liga quando chegar na Janet, tá bom? Eu ligo. Eu te amo. Te amo muito. Mamãe. Sim, querido. Abigail, pode dormir aqui enquanto você viaja? Uma festa de pijama. A Nell disse que tudo bem. Eu empresto minha cama. Tudo bem, querido. Concorde-se. Pessoal, pessoal, pessoal. Silêncio, é a mamãe. Oi, mãe. Como foi seu avô? Foi muito bom. Pergunta para ela onde está o posto. Depois eu vejo isso. Tá bom, tá. Alô, mãe, me desculpa, amor. Como está a Janet? Ela está bem. Bom, manda um abraço para ela. Eu vou dormir, seu petróleo. O Rio mandou um abraço.